Sabe a Xiaomi que faz celulares? Pois ela lançou um carro incrível, vou mostrar pra vocês. Roda a vinheta! Bem pessoal do Blogalto, sou Fabiano Mazeu, editor do Blogalto e eu quero contar de uma novidade muito interessante, a Xiaomi. Sim, aquela marca que faz celulares, vários produtos eletrônicos, resolveu entrar no mercado de automóveis e não entrou com pouca coisa não. Ela está lançando o SU-7, que é uma versão de um carro que já estão até fazendo os comparativos, ele tem as linhas muito parecidas com o Taycan da Porsche e o alvo deles, claro, eles já anunciaram, é a Tesla. Eles querem ter um carro muito potente, eles não divulgaram todos os números ainda, mas ele chega a velocidade máxima de 265 km por hora e o carro faz de 0 a 100 em 2,78 segundos. É muito rápido, ele só pede pro Tesla modelo Plaid, que a Lega tem 1,99, o carro é incrível também. Preços, eles estão estimando que esse carro vai custar por volta de 80 mil dólares lá na China, o carro tem 800 km de autonomia, bateria grande, tração integral e o visual é muito bonito. Mas eu estou falando muito, mas vocês querem ver. Ah, tem um detalhe. Sabe quem está por trás do design desse carro? Chris Bangle. Sim, aquele designer polêmico que fez o Fiat Coupé, por exemplo, ele fez um facelift na Série 5, que segundo os puristas da BMW foi o pior visual que a Série 5 teve até hoje, mas é um cara polêmico e que faz uns carros com um visual bem legal. Eu gosto da linha do Chris Bangle, eu acho uma pessoa polêmica, mas tem um visual legal e ele é o cara que está dirigindo o design da Xiaomi para os carros. Então chega de papo, vamos conhecer o Xiaomi SU7. Mas antes eu queria dar uma dica para vocês, se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo das motos, carros, caminhões e ônibus e não quiser perder nenhuma notícia, clica aí embaixo em se inscrever, porque você vai receber notificações de todos os vídeos que o Blog Alto posta e são vídeos diários. Então se você não quiser perder o melhor do mundo do automóvel, motos, caminhões, se inscreva e o melhor, não custa nada. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal